Falou no padrão, nota Paranaense é o que liga viu? Nota na mão, o rádio exportando a solidão A família no coração, a saudade de um irmão Que me deixou, na curva ele tombou Era só mais uma carga, era só mais uma viagem Um frete que não se finalizou E sua vida ali acabou Faço nas estradas, vejo os zogueiros Ou melhor, com todos os caminhoneiros Tirar foto, fazer vídeo Alguém que se parece com o vídeo Muitos dizem que caminhão é ilusão Vamos lá comprar o pão Parece ilusão, eu quero viver Nessa vida eu não tenho nada a perder Essa ilusão que me fascina Ilusão que não tem cura nem vacina